Como ganhar qualquer Game Pass de graça no Brookhaven RP? Isso mesmo que você ouviu! Bom galera, simplesmente a gente tá no Brookhaven, só que meio diferenciado galera. É simplesmente um Brookhaven com todas as Game Pass liberadas pra gente e a gente pode fazer o que quiser galera. Simplesmente, cara, se você quer ter o Premium de graça, você tem o Premium de graça, cara. Você aperta o 1 e simplesmente... Olha isso aqui galera, olha que maneiro. Galera, a gente consegue pegar o Hoveboard, ó. Pegamos o Hoveboard e vamos sair andando por aí, vai. Simplesmente a gente tem o VIP de graça nesse mapa aqui galera. Simplesmente a gente tem a experiência de jogar como se fosse todas as Game Pass de graça galera. Bom, vamos mostrar aqui pra vocês agora os carros. Bom, aqui a gente tem os carros diferenciados, ó. A gente tem um bug bem maneiro aqui, ó. Olha isso aqui galera, olha que jogo sensacional. E lembrando, o melhor de tudo é que é dentro do mapa do Brookhaven RP galera. Eles simplesmente pegaram o mapa do Brookhaven RP, colocaram alguns carros e também colocaram alguns itens que não tem dentro do Brookhaven. Por exemplo, essa bazuca aqui galera. Olha isso aqui cara, simplesmente é um Brookhaven RP meio que aleatório. A gente também consegue pegar esses outros itens, ó. Aqui a gente tem um glider, um paraquedas. Deixa eu ver se a gente subir em algum lugar alto, a gente consegue utilizar isso aqui galera. Vou botar meu Hoveboard no chão. Vamos subir aqui para ver se esse glider realmente vai funcionar galera. Pera aí. Ué, pera, pera. Vamos subir nesse lugar mais alto aqui, ó. Cara, simplesmente é como se a gente tivesse todas as Game Pass liberadas. Porque a gente tem direito de pegar todos os itens. Tem essa minigun aqui também galera. Olha isso aqui. Simplesmente você pode pegar qualquer item que você quiser. Temos o glider. Vamos testar se funciona mesmo galera. Pera aí. Olha isso aqui galera. A gente cai como se tivesse de paraquedas. E esse glider parece até um pouco com aqueles gliders do Fortnite. Ou algo desse tipo. Aqui também a gente tem talvez as próximas atualizações. Que são os carros realistas, né galera. Como vocês podem ver a gente tem uma Lamborghini. Olha isso aqui galera. Olha essa Lamborghini. Que sensacional, cara. E cara, isso aqui é como se fosse realmente um VIP completamente de graça no Brookhaven RP. Um VIP não, né. Como se a gente tivesse todos os poderes do Brookhaven. Ou como se a gente fosse algum ADM, né. Algum administrador do Brookhaven. Para colocar esses outros itens que ainda não chegaram no Brookhaven. Esse aqui é a Lamborghini, né. A possível atualização dos carros realistas. A gente também tem outros carros galera. Vamos mostrar aqui para vocês. Eu acho que esse carro aqui, ó. A gente tem um Tesla galera. Olha isso aqui, cara. Realmente é um carro sensacional. Olha isso aqui. Dá uma olhada nesse carro galera. Simplesmente um carro sensacional. A gente também tem esses outros carros que são... Cara, nem sei que tipo de carro é esse. Será que é o carro do Batman? Deixa eu dar uma olhada. Olha esse carro aqui galera. Ué. Eu não consigo andar. Olha isso aqui galera. A gente tem o carro daquele filme lá. Qual que era o nome? Eu não estou lembrado o nome do filme. Mas eu acho que era Tron. Ou alguma coisa disso. Que eles tem umas motos que saem em brilho assim, cara. Sinceramente. Seria muito bom ter isso aqui dentro do Brookhaven RP. E lembrando galera. Dentro desse mapa aqui a gente consegue todos esses itens de graça. A gente também tem esse... Aqui ó galera. Eu acho que isso aqui é do Tron mesmo, hein. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. E a gente consegue pegar completamente de graça todos esses carros. Então é um mapa realmente muito divertido. Apesar de não ser o mapa oficial do Brookhaven RP, galera. A gente consegue se divertir muito. Porque a gente tem simplesmente alguns carros que ainda não existem dentro do Brookhaven. Olha essa McLaren, galera. Eu acho que é uma McLaren. Não tenho certeza. Mas cara, é um carro sensacional. E que eu acho que se realmente chegar dentro do Brookhaven RP. Seria um dos melhores carros pra gente escolher. Vamos dar uma olhada. Eu acho que não tem nada demais, tá. Eu acho que tem algumas possíveis casas também das próximas atualizações. Mas lembrando galera. A gente consegue pegar todos esses itens de graça, né. Todos esses carros. Essa moto aqui também que é do Tron, galera. Olha isso aqui, cara. Essa moto aqui. A gente consegue até voar com essa moto, galera. Olha isso aqui. Pera, pera, pera. Olha isso. Meu Deus do céu. Simplesmente a moto sai voando, galera. Deixa eu sair dessa moto aqui. Porque essa moto aqui é muito doida, galera. Sério. Então, como vocês podem ver. É como se a gente tivesse todas as Game Pass liberadas. A gente consegue pegar qualquer item que a gente quiser dentro desse mapa aqui. A gente consegue selecionar também qualquer carro. Aqui, como a gente pode ver. Tem alguns Donators, né. Que são aqueles caras que ajudam o mapa. A gente tem simplesmente a Jenna Hacker aqui parada dentro do mapa. E, cara, sinceramente, é como se a gente realmente tivesse poderes de administrador dentro do Brookhaven. Pra conseguir todos esses carros, todos esses itens. E, cara, esse carro aqui é um carro que já tem no Brookhaven, né. Então, a gente também tem alguns itens que tem dentro do Brookhaven. Deixa eu ligar ele aqui. Ué, como é que liga esse carro? Pera aí. Ué, a gente não consegue andar com esse carro aqui? Oxi. Pera aí, galera. É. Aparentemente, a gente não consegue andar com esse carro aqui. Mas, cara, sinceramente, é um mapa muito legal. Onde permite a gente ter muitas coisas que, infelizmente, a gente não tem no mapa do Brookhaven IP original, né. Eu achei realmente uma criação genial. Vamos dar uma olhada pra ver o que é isso aqui. Porque agora eu fiquei curioso e eu não tinha visto isso aqui. Será que é um carro? Não é possível. Não é possível que isso aqui é um carro, galera. Será que anda? Oxi. Meu Deus do céu. O que foi isso, galera? Eu apertei aquele botão e simplesmente explodiu, cara. Vamos voltar lá pra ver o que é. Será que a gente consegue explodir as coisas? Eita, meu Deus do céu. Vamos explodir as coisas. Pera. Ah, mentira. Ah, não, galera. Não é possível. Como é que eu me acertei, galera? Sério. Mentira que eu me acertei. Ah lá. Me acertei de novo. Pera, deixa eu mirar lá pra cima. Aí, agora foi. Vamos mirar nesse carro. Aí, agora foi também. Cara, a gente consegue simplesmente fazer muitas coisas dentro desse mapa. E o melhor de tudo é que é de graça, né, galera? Então, aproveitem que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de jogar esse mapa, tá? Caso eu não tenha deixado o mapa na descrição, comenta aí pra me lembrar, porque eu vou deixar na descrição do mapa pra vocês, pra vocês interagirem com esse mapa, que realmente é um dos melhores mapas aqui do Brookhaven IP. E, cara, é muito divertido, né? Como eu falei pra vocês, ó, deixa eu ver. Cara, simplesmente a gente tem até uma nave espacial dentro desse mapa, galera. Olha isso aqui, a gente já tá decolando, galera. Cara, imagina essa nave espacial chegue dentro de um novo evento do Brookhaven IP. Eu, sinceramente, acharia uma das melhores atualizações do Brookhaven IP. E pra finalizar, a gente vai explodir essa máquina com sucesso, fechou? Mas é isso, galera. Deixa o like e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus